Música Gente, o programa Café com Selinho de hoje continua nas comemorações do aniversário de Hebe Camargo. Mês de março, mês de Hebe, né? E vamos trazer hoje pra vocês a primeira parte do documentário maravilhoso que tá levando todo mundo às lágrimas de emoção, né? De poder ver esses depoimentos, essa coisa linda. Feito pelo SBT Interior, nossa querida Larissa foi à frente disso, tomou a frente, foi atrás dos depoimentos, fez com tanto amor, com tanto carinho que só podia ter dado um resultado maravilhoso. Então pra vocês, hoje, a primeira parte deste documentário. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém De volta ao SBT, meu programa não poderia ter uma estreia mais animada, mais chique, mais amorosa, charmosa e iluminada. A minha entrevistada é a grande dama da televisão brasileira, a mais querida, a mais falada, a grande inspiração de todos nós que de alguma maneira ou em algum momento da vida trabalhamos com televisão. Artistas, jornalistas, técnicos, engenheiros, qualquer profissional que trabalha na TV tem Hebe Camargo como referência. A Hebe, pode botar quem quiser. Esse negócio de dizer a nova Hebe, nunca vai aparecer uma nova Hebe. As pessoas gostavam da Hebe porque ela era aquilo. Ela não fingia. Ela falava as coisas sérias, ela não tinha vergonha de dizer que era milionária, ela não tinha vergonha de dar uma gargalhada. A Hebe era amor, a Hebe era alegria, alegria. Eu até vi um trecho agora da entrevista dela com o João Soares. Ele falou assim, Hebe, eu vou te fazer uma pergunta, mas você não pode rir. E ela começou a gargalhar, a gargalhar, a gargalhar. Ela falou, então, tchau, que eu não vou poder ficar aqui. Então, essa alegria gargalhada dela, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que vai ficar dentro do coração, assim, de todos os brasileiros. Essa alegria e essa força que ela tinha de viver. Ela amava viver. Eu quero saber o quê? Com licença. O que será que eu quero saber? Eu quero saber o que essa menina está fazendo no programa da Hebe. E a Hebe me ensinou o lado bom da vida, né? Que é rir, sorrir, viver, sair, jantar fora. E eu fiz muito isso com a Hebe. Então a Hebe me ensinou amor pela vida. Como a Hebe era amada, como faz muita falta na TV, um programa como ela, como a essência dela, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas sobem muito pra cabeça, sabe? Assim, e ela te tratava como gente, como pessoa, como carinho e respeito. Tinha um palhaço chamado Piolim e ela leu no jornal que ele estava mal, estava no hospital, passando por dificuldades de saúde financeira e tal. Chegamos lá, eu fiquei de fora do corredor, ela entrou, visitou, ele ficou encantado, né? A Hebe está mal, ele está lá, visitando, visitou, tudo. No que nós saímos de lá, a Hebe despediu, ela foi para o caixa do hospital e zerou a conta dele. Isso nunca foi divulgado, porque ela não devia divulgar. Aí eu sei porque eu estava junto, entendeu? A Hebe, ela era uma pessoa, uma entidade que tinha um brilho próprio, mas que eu me inspiro muito nela, de ter uma verdade no falar. Porque quando você é honesta, quando você é franco e fala o que pensa, você não agrada todo mundo, você paga um preço por isso. É muito mais fácil você dar 10 para todo mundo, para fazer algo. Porque é falar o que você pensa e não normalmente o que a pessoa quer ouvir. Ainda mais em termos tão reativos que a gente vive hoje em dia, tão extremistas. Mas você vê a Hebe, ela rompeu o padrão com muita coisa, muita coisa. Ela se deu o direito de, ela deu voz à mulher quando a mulher não tinha voz, entendeu? De postura, de atitude, de ser dona do seu, da sua própria locomotiva. Então acho que é inspirador isso. Puxa vida, e agora? E eu quero saber, você aprendeu alguma coisa com os homens? Não, eu aprendi com a minha vida. Mas eu corri atrás. Tem artistas, é feio falar isso, mas tem artistas que tratam você como um... Segura minha mala, sabe? Segura minha bolsa. E a Hebe sempre tratou a gente como igual. Quando ela falava, eu posso te pedir um favor? Posso te pedir para eu ficar? Ela estava com um decote bonito. Posso pedir para você botar um creminho em mim? Ai, estou com vergonha. Eu falava, o quê? Me dá o creme. Ai, para ficar com aquelas pernas lindas? Posso pedir para você... Já ficou isso. Já estou colocando. Eu ponho creminho nas pernas para ficar com aquelas pernas lindas que todo mundo elogiava. Que eu estava... Otávio Mesquita falava, que espernas, que espernas, Hebe. Ela estava sempre para cima e viva. Então, não é uma história. É o momento, esses 23 anos que a gente passou juntas. É engraçado, né? Porque quando eu vou falar da Hebe, eu nunca falo no passado, né? Porque eu tenho ela tão presente dentro de mim, assim. Olha, a Hebe é uma pessoa, assim, que... Da profissional, né? Não da estrela, mas é um ser humano maravilhoso. É um ser humano, assim, sabe, que... Muito carinhosa, muito simples. E eu acho que isso que... Você sabe que eu... Quando eu comecei a ter amizade com ela, que eu enxerguei o ser humano que ela é. Sabe? Não é, tipo assim, ah, é porque vai fazer política. Ah, eu sou, então, uma estrela, então tem que ser educada, tem que ser simpática. Não. Porque quando a gente convive, que a gente viaja junto, que a gente toma café, quando a gente tem essa intimidade, você conhece realmente quem é a pessoa. Não é porque a Hebe, eu conhecia ela, né, na televisão, nesse momento também, mas muito mais na intimidade. De jogar baralho, ela ficava pé da vida quando ela perdia, ela ficava mal-humorada. Então, eu via a Hebe mal-humorada, ela brava, sabe, de mal-humor, entendeu? Às vezes ela ficava de mal-humor, porque ela não gostava de perder na tranca. Ela ganhava muito bem, por sinal. A gente, às vezes, fazia... Eu tenho até hoje, às vezes, caderno anotado. Hebe, Dani, não sei quem, mas não sei quem a gente fazia, né? Ela adorava jogar a tranca. Mas, assim, um ser humano muito simples, um ser humano, assim, sabe? E o que eu gostava muito de ver, assim, que eu acho que eu até aprendi muito com ela, ela tinha muito, assim... Ela acreditava muito em Deus. E isso me identificou muito com ela, sabe? De ela levar a santinha dela na viagem. E isso eu olhava, assim, eu admirava muito essa coisa da religião, sabe? Dela ser devota, Nossa Senhora de Fátima. Eu fui batizada Nossa Senhora de Fátima, então eu gostava. Ela falava, minha santinha, bonitinha, levava. Ela tinha uma simplicidade, uma alegria de viver, que, assim, é uma alegria maravilhosa de viver, sabe? Chegava, qualquer lugar que ela chegasse, todo mundo parava. Ela tinha uma luz, assim, que ela entrava. Era impossível não notar que ela chegou. Tanto é que quando ela adoeceu, ela falou, eu amo a vida. Eu amo viver. O que eu puder lutar pra continuar aqui com vocês, eu vou continuar. Então, isso é lindo de ver. Da gente reclamar, sabe? À toa, sem necessidade. Então, às vezes, na doença, a gente vê que uma pessoa que podia ter ficado triste, que podia ter reclamado, não. Ela tava lá, agradecendo a Deus e lutando pra trazer alegria pro público dela, que é essa alegria dela. Sentar no sofá e dividir toda a vida dela com todos que ela amava. E assim ela fazia, né? Eu já contei também da parecida do Fogo Souragem, de Uberaba. Chegava lá numa Kombi, na casa do Sunaré. Almoçava com a Hebe, porque todo mês a Hebe contribuía. Porque era uma doença que a Hebe, quando era sua cantora, ela foi muitas vezes lá cantar na beira do leito dos doentes. Que era uma doença feia, né? Uma doença... A gente fica um diabo sempre. Ah, nossa, ela fez de tudo. Ela fez de tudo pra todo mundo. Trio de São Paulo, a gente saía de madrugada, ela cobria com cobertores, comprava cobertores. Ela mesmo descia e cobria o pessoal da rua, dormindo na rua. Ainda fazia um carinho, passava a mão no rosto. Nossa, a pessoa nunca nem sabia quem era, né? Quem que tava fazendo aquilo. Sempre, sempre. Eu acho que é a luz que ela tinha dentro dela, entendeu? Quer dizer, ela era uma pessoa iluminada mesmo. Usando um termo bastante kardecista, ela era uma pessoa iluminada, certo? Agora, ela não era também uma pessoa de se... Botar todo mundo no coração, não. Era bastante seletiva. Pra entrar no coração, era seletiva. Ela tratava bem todo mundo, certo? Mas amigo mesmo, pra valer, ela escolhia bem a dedo, sabe? Eu tive a felicidade de ter sido escolhida. A Hebe continuou pulsando toda vez. Você fala, Hebe, você lembra o quê? Alegria, desprendimento e vontade de viver. Eita! Não foi, não! Nossa flagenda! Gosto de vê-la cantando, Julieta! Eu estava ensaiando com as minhas amiguinhas pro show da escola. Você tá feliz com a chegada do seu aniversário, não é? Não, Aya. Nem parece que eu vou fazer 15 anos. Tolinha, você está na flor da idade. Não pode ficar com essa carinha triste, não. Eu só tenho visto você chorando ultimamente, Julieta. Onde está aquele seu sorriso que eu não vejo mais? Não tem sorriso. Meus pais não querem deixar eu namorar com o Romeu. Porque o pai dele e o meu papai se odeiam. E você sabe muito bem que o Romeu e nenhum amigo dele vai poder vir à sua festa de 15 anos, hein? O quê? Inclusive, o seu pai, com licença, já mandou construir aqui, olha... Com licença, com licença. Já mandou construir aqui um muro que vai dividir essa área comum que separa as duas casas. Dividir? Exatamente isso. Mas papai vai levantar um muro aqui? Exatamente, Julieta. E aí o Romeu não vai poder vir na minha festa de 15 anos? Não vai haver festa. Não vai, não vai, não vai. Julieta! Ah? Essa coisa de filha rebelde só dá certo em novela, hein? Aprenda isso. Veja lá o que você vai fazer. O seu pai é muito bravo. Hum. Vai haver festa, sim. E eu já soube que ele convidou o filho do Conde de Veneza e ele vai pedir sua mão em casamento. Imagine! Nem que ele fosse o Genichini. Você pode gostar da Hebe ou não gostar da Hebe. Nunca você vai ser indiferente à Hebe. Ninguém passa impune. Gostando ou não gostando da Hebe, você não fica indiferente. Então, eu acho que essa frase coroa um pouco o que a gente está falando. Hebe sempre foi uma presença muito marcante. Em todos os lugares, em todas as situações. Falando sobre esse amor que ela despertava, e eu acho que você vai concordar comigo, você falou assim, se existia 150 pessoas no lugar, ela era o centro das atenções. E não porque era a Hebe. Acho que é um negócio louco. A energia dela era um negócio tão... Cativante. Tão impressionante. A luz. Era um negócio assim... Era uma energia que deixava você besta mesmo, sem palavras mesmo, porque era um negócio muito louco. E não é porque era a Hebe, porque eram todos personalidades também. Verdade. Eu podia estar ali... Eu podia estar... Desculpa, eu podia estar com o Roberto Carlos. Te amo, Roberto. Não, é verdade. Mas é, é verdade. Era um negócio assim louco. E todo mundo se sentia bem estando com ela. Acho que essa valorização da vida que ela tinha, uma pessoa sempre positiva, como sai tantos vídeos da internet. E ela era aquilo mesmo. Diante de todas as dificuldades, quando ela começou a vida, de vida que ela teve desde muito pequena, ela sempre foi positiva, ela só trabalhou e foi em frente, olhando pra frente. E tratava todo mundo bem. Ela realmente te fazia se sentir bem. Quando naquele momento que você chegava, tá ali, ela fazia as pessoas estarem bem. Pra mim a Hebe é como se fosse uma mãe. Como eu tenho o ratinho, que é um pai, que o ratinho é assim, ele gosta, ele gosta, ele não gosta, ele já fala ali. E a Hebe também. Só que em 15 anos que eu trabalhei com a Hebe, ela sempre quando eu fazia um pouco, ela me chamava e explicava. Eu nunca levei um grito, tipo assim. Coisa que hoje eu vejo por aí, gente que tá começando a carreira, e aí sobe pra cabeça, eu não sei. E eu só fui entender, juro, que eu estava trabalhando, com a diva da TV brasileira, quando ela foi embora, porque ela era tão, era tão, como a gente tá falando aqui. Era simples. Ela tinha simplicidade, ela tinha um humor só dela, tudo pra ela tava maravilhoso. E aí a gente, eu simplesmente fazia, eu fazia o meu melhor, tipo. E ela via, e ela deixava de usar looks maravilhosos, estilistas, de grife, pra usar, de repente, um vestido que eu desenvolvi. Engraçado que ela foi uma das primeiras pessoas a me chamar de uma mulher guerreira. Porque ela, acho que ficou sabendo um pouco mais da minha vida pessoal, mas era um reflexo do que eu estava vendo nela. Então, o que mais me marcou de ser uma mulher extremamente justa, verdadeira, a Hebe era transparente. Se alguma coisa incomodava, pelo pouco contato que eu tive, ela não disfarçava. Então, isso é bom. Porque a pessoa não fica mexendo ou passando uma imagem que não é imagem real. Então, extremamente verdadeira. Se ela, e ela super disposta, sempre alegre, divertida e muito grata. Eu acho que gratidão é a maior qualidade que um ser humano pode ter. Isso que traz lealdade com seus princípios, com seus valores. Então, eu vi a Hebe, exatamente como todo mundo enxergou, mas na intimidade da lealdade, da gratidão com os princípios dela, entendeu? Então, o que era ela na frente da TV, ela era nos bastidores. Isso, eu acho que ali ficou muito forte para mim, de ver realmente aquela mulher, sabe, de força. Era uma mulher de força. Ela era a Hebe Camargo dos palcos mesmo. Ela não era duas, porque tem gente que no palco é uma coisa e fora é outra. Não, ela era a mesma coisa. A mesma brincalhona, as piadas que ela faz no palco, ela fazia em casa. O carinho que ela tem com as pessoas no palco, ela tem fora do palco. E ela era uma pessoa que amava a vida. Ela amava a cada segundo da vida dela. Ela tinha prazer em viver. Sabe assim? Ela tinha prazer em viver. E... E essa era a Hebe. Uma alegria, né? E... extremamente otimista. Pessoa lá cima. Estou toda arrepiada. É a Hebe, você está me fazendo me arrepiar aqui, hein? É. Eu considero a Hebe a musa do Brasil. Então, ela é uma Elis Regina. Ela é uma figura extremamente importante. Ela é um patrimônio nacional. E é isto que eu... O meu objetivo, os nossos projetos, é de torná-la... Eu quero deixar isso muito claro aqui. Um patrimônio nacional. E assim... A vida conta... Suavimento... A todos... Esta verdade... E tão somente... Que o mundo... É bem melhor... Pra quem... Tem seu querer... Porém... Vem a lição... Passe a viver... Parece que eu dei o laço. Porque eu comecei com meu pai na televisão. Depois fui trabalhar com outras pessoas. Mas a Hebe... Vamos dizer... Eu era uma aluna. Ela era a minha mestra. Ela me ensinava tudo de televisão sem ser ostensiva. Olha, você precisa fazer aquilo. A gente aprendia com a Hebe de uma maneira carinhosa. A ser generosa. A respeitar. Porque ela fazia isso e ensinou a gente por... Sem a gente precisar. Ela ia ensinando. A Hebe representou pra mim... Uma... Um... Um troféu na minha carreira. Eu acho. Tanto que... Desses 23 anos... Algumas vezes... Eu não topei... Ser convidada pra trabalhar em outros lugares. Em outras produções. Em outras emissoras. Eu... Em gravador até. Eu ficava... Como diz a Hebe, né? Ficava com peninha. De sair... De deixar a Hebe. Eu ficava com a sensação de que no dia que eu chegasse pra ela frente a frente e falasse... Hebe, eu aceitei... Não. Eu não tinha coragem. Porque eu queria continuar com a Hebe. Sabe? Então eu sempre agradeci o convite e continuei com ela até ela sair em dezembro de 2010 e ir pra outra emissora. E ela era isso. Porque... Cantou. Entrevistou. Quantos entrevistadores, quantos cantores tem? Nenhuma conseguiu ser Hebe Camargo. Deus botou a Hebe e trouxe em volta. Vai ficar comigo aqui. Eu sinto falta de tudo. Eu sinto falta das gargalhadas que a gente dava junto. Eu sinto falta de... Quando eu tô embarcando aqui em Rio Preto pra São Paulo ligar. Mãe! Tô pegando avião pra ir. Quando eu passo embaixo da ponte ali do Santa Fé. Eu falava... Mãe, tô passando embaixo da sua ponte. Porque a gente... Eu vivia ligando, contando, falando. E de contar as coisas que estão acontecendo. De ver se ela gostou. Eu queria saber o que ela tá achando dos programas. Sabe? Assim... Tudo. Mas eu tenho muito ela comigo. Eu sinto ela comigo o tempo inteiro. Eu sonho quase que toda noite com ela. E eu sinto... Eu peço a orientação dela. Eu sinto que ela me orienta. Eu sinto que ela me encaminha pro certo. Então, eu acho que a gente tem essa união muito forte. E que nada vai quebrar, entendeu? Eu sinto falta dela. Todos nós. Porque ela era uma pessoa maravilhosa, generosa. Boa. Alegre. Ela fazia todo mundo. Se a gente estivesse triste, ela fazia a gente ficar feliz. Ela... Olha. Não existe outra pessoa igual a Hebe, não. Pode entrar a rainha da televisão. Pode entrar. Aê! Pode entrar Hebe Camargo. Entra Hebe. Obrigado, meu senador. Pode entrar Hebe Camargo. Tem a dona Hebe. Vamos lá. Eu vou tirar a fotografia. Pra cuidar daqui. Ah, é o casal. O casal tradicional da televisão brasileira. Aqui no palco nós temos quase 200 anos. Vamos lá, Hebe. Aê! Eu vou lá. Aê! Outra vez. Aê! Aê! Hebe. Poxa, você... Oh, Hebe, eu não fui na sua casa. Eu não fui na sua casa, mas quem vai lá diz que, além dos santos que você tem, né? Tem uma prateleira cheia de troféus. Tem. Você já contou quantos troféus você já ganhou nesses cinco anos de profissão? Olha, do troféu imprensa... Tinha todos. Eu tinha 14. 14 troféus imprensa. É, sem contar o que eu vou receber. Eu vou receber um... Vai, claro que você vai receber. É a melhor animadora do ano de 2008, troféu imprensa. Isso mesmo, tá aqui, ó. Eu sou louca por coração. Eu sei. Porque o meu coração, ele tá batendo ultimamente, tão intensamente. Eu conheci a Hebe 54 pra 55 e eu morava perto da... entre o auditório da TV Paulista e os escritórios da Organização Vitor Costa. E na esquina dessa rua tinha uma espécie de um bar, era meio misto de bar, padaria, onde todos os artistas ficavam ali. Porque iam ensaiar o dia inteiro, televisão ao vivo, eles chegavam na hora do almoço e ficavam direto até a noite pro programa. E era a concentração deles em comer alguma coisa. Então quando eu vinha voltando da escola, passando ali, a gente sempre olhava pra ver quais eram os artistas que estavam ali dentro. E a minha avó viu a Hebe, foi lá e chamou, ela imediatamente deixou ali, veio. E aí conversando, minha avó falou pra ela, você sabe de quem ela é filha? Porque meu pai era diretor da TV Paulista. Ele foi, fundou a TV Paulista. E aí ficou ali, ai que gracinha, tinha cabelo todo encaracolado, que gracinha e tal, não sei o que. Foi esse contato. Pouco depois disso, ela passou a frequentar o cabeleireiro que ficava em frente da minha casa. Da Luísa e da Tereza, que eram duas irmãs, onde a minha mãe frequentava. E eu pequena ia junto com a minha mãe. E quando ela passou a frequentar, na primeira, segunda vez que, ela me reconheceu. E ali ficou. E eu comecei a ficar encantada com ela. Ela sempre gostou de criança. E mexi, conversava e dava atenção. Tudo que criança gosta, né? E ali nasceu essa ligação. E eu fui no casamento da Hebe. Quando ela ficou grávida do Marcelo, ela me ligou pra dizer que estava grávida. Eu acompanhei toda a gravidez. A Hebe largou a televisão. Ela literalmente largou. Todas as revistas da época. A Hebe Camargo troca o lar. A TV pelo lar. E ela largou tudo. Na gravidez, meu pai, na ocasião, queria que a Hebe, pelo menos, voltasse a fazer programa de rádio. Foi conversar com a Hebe. Ela disse que sim. Que ela faria, mas que o marido jamais ia deixar. Aí meu pai falou pra ela, posso conversar com o Décio? Pode. Aí meu pai foi conversar com o Décio. E ele falou que de jeito nenhum. Como que ela ia todos os dias pra rádio? Andar na rádio diariamente é impossível de jeito nenhum. Eu não vou deixar, não vou permitir. Aí meu pai perguntou pra ele. O problema é ela ir à rádio? É. O pai falou, então tá resolvido. Eu trago a rádio pra cá. Nós vamos fazer o programa dentro da casa, dentro da sala. Ele fez, acho que é Link, que chama. Ela fazia por telefone. E passou a fazer na Rádio Celso um programa todas as tardes, segunda, sexta, às 15 horas. E eu ia praticamente todos os dias pra lá, pra... E gostava. E ela me dava coisas assim. Ai, que música? Eu vou escolher uma música pra gente tocar. Aí eu já tinha uns... 14, né? Eu já tinha uns 14 anos aí. E essa gravidez tinha, assim, relação total, quase que diária, por causa do programa. Eu ia pra lá todas as tardes. A minha relação... O meu avô, quando eu faleci, eu tinha 5 anos. Minha avó já deveria ter uns 10, 11, né? Agora ela era apaixonada pelo pai. Nossa, ela falava do pai, assim, com uma emoção, com um amor. O violino era uma coisa muito marcante na vida dela. Ele era violinista. E ela sempre dizia que ele acordava ela com o violino, sabe? Então você queria ver ela se emocionar, encher os olhos de lágrimas, era o som de um violino. Tanto que, às vezes, assim, eu queria dar... Era muito difícil dar presente pra minha mãe, né? Mas quando eu via, assim, um violino, alguma coisa que remetesse ao pai dela, ela sempre, eu levava pra ela. E a minha avó, né? Minha mãe, assim, também, ela tocava piano, tal, tudo. Mas a ligação mais forte da minha mãe, pelo que sempre ela ouvia, ela falava, era pro pai dela. Pro meu avô, realmente. Eu conheci, não ser amigo, eu conheci, na TV Tupi, porque o pai dela, o seu figuinho, tocava violino na orquestra da Rádio Tupi. E a Hebe fazia uma dupla com a irmã dela. É lógico que eu não sabia que era Hebe Camargo, eu tinha oito anos de idade. Aí, em 1952, 1952, a Rádio Nacional veio pra São Paulo. E a Hebe foi trabalhar na Rádio Nacional junto com o meu pai. Então, eles ficaram amigos. Ela era casada com o Luiz Ramos, que foi uma das pessoas mais maravilhosas. Ela foi a primeira pessoa que confiou em mim, que acreditou no meu trabalho, foi o Luiz Ramos. E nós ficamos amigos. Então, amigos, que por causa do Luiz, não vou dizer que não tenha sido isso, pelo Luiz Ramos, ela foi minha madrinha de casamento. Então, desde 57, antes, desde 54, que eu já frequentava a casa dela, entendeu? Ela na casa do meu pai. E surgiu uma grande amizade. Uma grande amizade. E daí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí Rai eu Amém.